No ano passado nós mostramos aqui um pé de uva que deu quase 200 cachos, um caso raro que chamou a atenção. E para a surpresa do produtor nesta safra, o pé produziu muito mais. Em janeiro do ano passado nós estivemos na propriedade do seu Vitor Tontini. Para ver de perto o pé de uva super produtivo, difícil acreditar que uma única planta gerou quase 200 cachos, sendo que a média por pé é de 60 a 70. A muda foi plantada há 5 anos no quintal da casa dele, no bairro Ponto Chique. Veio de Ascurra. Para ele o cultivo é uma terapia e a natureza retribui a dedicação. Na hora da entrevista ele até se emocionou. O senhor está bem feliz com o resultado aí? Você fica encantado quando vê, orgulhoso da produção? Com certeza, com certeza. Isso porque não existe quase por aí assim. Então alguns vêm aí, eu falo para eles, daí quer dar uma olhada, eles vêm aqui dar uma olhada e ficam admirados, realmente. E para a surpresa do seu Vitor, nesta safra o pé de uva produziu muito, mas muito mais cachos. Cerca de 350. Incrível não? Ele mesmo é que mostra para a gente nesse vídeo. Veja aí. Estou aqui admirando minha pareira, aquele pé famoso do ano passado, que ele produziu 194 cachos. Agora, aqui ele subiu pela cumieira do ranchinho, deu uns 40 e poucos cachos, só na cumieira do ranchinho, coisa linda. Olha. Olha. E aí